Do outro lado do oceano, existe um país chamado México, onde nasceu uma menina chamada Fri. Eu sou delicada como uma borboleta, mas dura como aços. Eu sou doce como chocolate, desácida como limão. Eu sou leve como uma pomba, alegre como um macaco e profunda e cruel. É que na mesma rua ia passar um eléctrico. Ouvem-se vizinhos, pipi, ouvem-se traboixos. O elétrico descontrolado aproxima-se a grande velocidade do alvo a cabo. Eu passei tanto tempo no hospital que eu ficava aborrecida. E então eu comecei a pintar. Deitada. Eu comecei por pintar primeiro o meu giz. Quantas coisas cabem cá dentro. Cabem muitas feridas. O coração é grande. Uma mala de viagens do alvo. É grande como um autocarro cheio de pessoas. Se vocês a mais uma vez, vocês vão bater muitas palmas, que é para acordar os esqueletos todos. Um, dois, três... Viva a vida! Pusição! Aplausos! 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 Aplausos!